Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 7 Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, Bem profetizou Isaísa acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou. O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse Por causa desta resposta, você já pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixaram. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe Efatá, abra-te! Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. E aí Eu vou deixar.